Aqui é a Yoshimi do canal Viva o Japão E hoje o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o top 10 de salgadinhos aqui do Japão Top 10 Os 10 melhores Vamos ver, vamos experimentar e ver qual salgadinho que vai entrar no nosso top 10 Qual será? Primeiro vamos falar qual salgadinho você gostava no Brasil, bem rápido Eu gostava de ouvidos, polvilho, alguma coisa parecida com polvilho e ruffles Layles, não, eu tenho ruffles, mas eu prefiro layers, sabia? Aqueles mais fininhos, né? É, aquele lá gostoso Meus favoritos, você sabe? Não Meu era Doritos Oh Doritos, ele é o senhor Doritos Doritos de queijo, torcida de churrasco Torcida? Ah aquela bolacha que parece um pastel frito? É E aqueles cebolitos ou fofura de cebolas, aquele rodelinho Ah É gostoso É gostoso A gente não acha que é o polvilho, né? Polvilho Acha mais... É... Não é a mesma coisa É... E é bem caro, né? É caro e vem pouquinho, não dá pra nada Vamos começar, porque hoje é 10, vai demorar um pouco, né? Gente, é bastante, hein? Qual que é o nosso primeiro? O nosso salgadinhos aqui, né? O meu da Yoshimi é bem parecido aqui, né? É... Então a gente escolheu só 10, não 10 de cada, senão ia ficar muito demorado É, ia ficar muito salgadinho É os 10 que a gente mais compra Hum Primeiro, com certeza Esse, ó Esse, ó Esse vocês já... Não sei se vocês conhecem, ó Esse aqui é o... A batata... Da Calbi, ó Essa é a melhor batata que eu já comi É a batata do sushi-o O sushi-o Esse... É batata mesmo, não é aquela coisa macenta E é formato de batata, ó Parece que vem até casca, ó E é batata mesmo, ó Hum Esse, se vocês experimentarem Hum É bom É Se vocês um dia virem aqui, experimenta esse Esse você vai comer... Dá pra sentir que é batata mesmo E é batata, né? Tem vários sabores Tem outros tipos de sabores Tem que consumir É Mas essa é a melhor Que é o sushi-o Que é só um salzinho É Muito bom E o segundo Acho que o da Yoshimi É esse, né? É esse, gente, ó Igualzinho Achei um que é perto do Ovitos, ó No Brasil Só que esse Ele tem vários sabores, ó Ele tem sabor de cani Que é caranguejo, né? Ebi Que é camarão Ika 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 Que é borrachudo Ika é a Lula Lula não É Lula É a Lula Lula borrachuda E katsu E katsu Que é aquele peixe Coisa aqui Por fora Agora não é É diferente do Ovitos Que o Ovitos É feito com polvilho Olha esse, ó Pra acompanhar a nossa bebida Ó Nizucotinha, gente Ó Ó Eu vou experimentar Essa Fanta de Belly Mostra a posição Deixa eu ver Fanta de Frutinhas Frutas vermelhas Ó Bluebelly É tudo com Belly, ó Ó Kampai 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 Hum Vamos ver se é gostosa Hum Hum Essa Fanta é gostosa É difícil achar uma Fanta que eu gosto, né? Hum De frutas diferentes, assim Sempre sai umas frutas diferentes A maioria eu não gosto Mas essa é boa Tá boa? Dodecamina É vitamina Hum Gostoso Hum E o Top 3, gente Hum Na verdade esse pra mim É o Top 2, né? Hum É o Olha, avocado Doritos Esse aqui é o Doritos Mas é um sabor de avocado Avocado É, abacate Avocado é o que? Abacate 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 com queijo Hum Nossa, que gostoso Não, é creme mutízo Creme mutízo Creme de queijo, ó Hum Hum Você vai abrir? Vamos abrir aqui Ele é verde, ó Ele é um pouco menor, né? Do que os Doritos Mas o gosto é igualzinho De Doritos, só que Ele tem um gosto de queijo Mas tá aqui maaço Bem leve E abacate Hum Ele não é tão forte igual aquele Doritos vermelho Aquele Doritos vermelho, né? Aquele Doritos Sabe o que que parece aquele Doritos vermelho? Sem pelo do miojo Mas Fechar aqui Próximo Ah, esse eu Aí o time sempre compra É, eu sempre compro desse, ó Esse aqui é bem conhecido, ó O pessoal fez bastante vídeo, ó Mas, ó Assiste esse, gente É a primeira vez que eu faço vídeo Eu sei que deve ter bastante gente que fez, ó Esse aqui é o Jagarico 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 Ele é bem durinho, né? É duro? É duro um pouco É gostoso É duro Capaz Ó, gente Ó dentro, ó É uns palitinhos Parece um caneteiro Esse também não é muito caro, né? Assim Mais ou menos É o preço do Ovitos É Se quiser comprar esse Esse é mesmo preço Na verdade até agora Tudo que a gente mostrou É nessa faixa de preço É, salgadinho é tudo mais parecido o preço Não é mais caro não Ele é bom pra comer, né? Isso que é É, ele não suja muito na mão Ele é bem duro Ele é Parece que ele tá desidratado Mas Oxi Hum Esse é gostoso Hum E o quinto É esse Esse é bem saudável, ó Ele é Ele é Ele é o sabor do potênto É Subutubu Vegetável Ó Que é com verdura Verdurinha Esse é gostoso É bem leve É bom Esse a gente não vai abrir Porque senão vai ficar muito salgadinho aberto, né? Mas ele é bem simples Bem simples Só que É palitinho O bom dele é que é de verdurinha, né? Hum Ele é de palitinho Mas as verdurinhas vem tudo grudadinha É É verdura desidratada É gostoso Sexto Esse aqui, ó É Esse na verdade é um sem bem, né? A gente colocou aqui como salgadinho Porque se fosse colocar, né? Todos os tipos de sem bem aqui Ia ter mais de 10 Um dia a gente pode fazer Não, eu acho que tem uma sem vendendo Um dia a gente pode fazer o nosso top 10 sem bem também Só que a gente queria colocar pelo menos um Hum Aqui, né? Porque a gente acha legal Ó É uma coisa que é bem daqui, né? Ó, se você achar no supermercado um que vende assim, ó Hum Que ele tem um nori em volta Pode comprar porque é gostoso É E ele vem assim, ó Esse, em particular, é de um me A Yoshimin gosta bastante de um me É de um me bocha Essa frutinha aqui é bem azedinha, né? Vem um semente em grande dentro Então, esse sem bem é gostoso, gente Vamos comer um Vamos comer Olha como é Olha o somzinho Hum Hum Bom E essa alga vem bem crocante, né? Hum O nori tá sequinho, ó Não fica machento Hum 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 É o sete, né? O sete O sete é Esse aqui Esse aqui é bem famoso É Só que Esse pessoal Come tomando beiro Às vezes Porque vem amendoim, ó E é uma pimentinha Esse aqui É formato de pimentinha O pessoal chama de pimentinha Mas esse em particular O sabor dele é wasabi É Bem gostoso Aquele que vai em cima do sushi, né? Aquele que vai em cima do sushi, né? Se você colocar muito na boca Vem até aquele ar assim do wasabi no nariz É Aí você chora no final Isso aqui chora Hum Top 8 Top 8 Esse aqui é o edamame, ó Edamame 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 E já 100% edamame Esses salgadinhos de edamame Ou mesmo o edamame que é ervilha, né? Ervilha? É É tipo uma ervilha, né? É tipo... Sabe o que que é? Grão de soja É bastante famoso aqui Famoso assim Vende em todo restaurante assim Que vende de petisco Pra comer com cerveja, né? Lá no yakitori É Come enquanto toma cerveja Hum Esse pacote Vem 6 pacotinhos pequenos desse Hum Bom é isso, né? Bom é isso que os pacotes aqui vêm separados E organizados Eles só Come o que Um pouquinho só, né? É, não fica aberto assim É um losangulo, ó É fácil de Comer Hum Fácil de comer Bom Formato é bom, ó Ah Hum O sabor é levinho Hum Top 9 Top 9 Esse aqui Ah, esse aqui é Endo Endomame Endomame Aquele ervilha Ervilha Né? Ervilinha E esse Ele tem o formato do endomame Que é a ervilha, ó Aí você vai até passar comendo a ervilha Sim Olha dentro, gente Olha Hum Olha dentro o saco Hum Ó Esse é do tipo Daqueles que é meio isoporzinho, sabe? Hum É Mas é gostoso Tipo Fandangos Não Cheetos, né? Cheetos é parecido Sabe aqueles Cheetos de queijo De minhoca Pra completar o nosso top 10 produção Hum Top 10 Na verdade A gente nunca comeu A gente comprou Pra experimentar hoje Vamos ver se ele vai entrar No nosso top 10 No nosso top 10, né? Batatinha de chocolate Hum Ó Chocolate com café, né? Corriade Corriade Sabor de café Será que é bom? Ó O Shink escolheu esse Eu não tinha nem visto Esse a gente nunca experimentou Vamos ver se vai entrar pro nosso top 10 Hum Nunca comi isso Chocolate com batata e café Olha o cheiro Ó Olha dentro Olha dentro, gente Olha Vem um monte de cauda de chocolate Dá pra vocês verem? Ó Por mais perto Assim, Shink? Hum Tira uma batata e mostra Ó Ó, gente Vem cauda de batata Olha que legal Bonito, né? Calda de chocolate Vem cauda de chocolate Calda de batata com chocolate Olha Calda de batata Vamos experimentar? Deixa eu pegar uma pequena Sabe como é esse? É Eu gosto de pegar pequenininha Porque eu não sei, né? Café eu não sou muito Batata doce Eu não espero muita coisa não, hein? Vamos experimentar Olha, Shink Olha É bonita pelo menos E o cheiro? Hum 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 Gostoso Tem um gosto forte mesmo de café Hum 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 Então é isso pessoal, nosso top 10 Fica por aqui E o pessoal que chegou agora Se inscreva e até o próximo vídeo Obrigada, tchau tchau